E os Karatecas Boomers de Cobra Kai estão de volta. Quem diria que essa série ia tão longe. Quarta temporada, vamos falar sobre ela depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram, arroba4coisas com 4 numeral no lugar do ar. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Quem sabe a sua ideia, vira vídeo aqui. Vamos hoje fazer a crítica da quarta temporada de Cobra Kai, que já tá toda disponível na Netflix. A Netflix tem a estratégia de colocar todos os episódios de uma vez só, queimar a série toda num dia só. Aí você fica maluco tendo que maratonar. Ontem o ritmo de vídeos do canal foi atípico, porque eu tava maratonando Cobra Kai. Inclusive, saiu um vídeo ontem que eu fiz um mashup cospobre de Cobra Kai com a reunião do Harry Potter. Então vocês vão assistir lá, deu pouco view. Vão assistir, vocês deviam estar ontem no ano novo, no réveillon, beleza? Mas vai assistir, porque dá muito trabalho pra fazer e vocês ficam me cobrando de fazer coisa diferente no canal. Mas quando eu faço, ninguém vê. Vai lá, depois desse aqui você vai. Tá bom? Vou deixar depois da vinheta pra você clicar. Dá uma olhada lá que tá engraçado, só serida. Mas voltando ao Cobra Kai. Todos os episódios de uma vez só, é a estratégia da Netflix. A Netflix cria muito conteúdo. Então ela não pode ficar se apegando a uma série por meses, dois meses, três meses. Então ela joga a série toda e amanhã já tem outra série. Porque eles produzem muita coisa, assim como cancelam muita coisa também. E quem não foi cancelado é esse Cobra Kai, que começou lá no YouTube, um projeto do YouTube ter seu próprio serviço de streaming, que não deu certo. A Netflix comprou e continuou a série. E agora chega na quarta temporada. Ela foi muito longe. A primeira premissa é muito boa, que é aquela coisa que a gente discutia. Foi muito discutido também pelo Barney, do Home At Your Mother, de que na verdade o Johnny Lawrence estava certo e o Daniel LaRussa, que é o vilão do filme. E eles fazem essa premissa de inversão e criaram essa história no futuro, com eles mais velhos, onde o Johnny quer recriar o Cobra Kai. E a coisa rendeu uma temporada, duas temporadas. Vão aparecendo personagens da trilogia original, voltando e tal. Dessa vez foi a vez do Terry Silver, que é aquele maluco, um personagem altamente histriônico, um personagem totalmente movido a cocaína, um personagem afetadíssimo, horrível, do Karate Kid 3, que é o pior dos três. E que voltou e ele já manda essa, né? Não, nos anos 80 eu era muito doidão. É, doidão mesmo, porque ele volta, milionário e tal, Silver, agora com o cabelo prateado mesmo, e ele volta ao Cobra Kai, o Chris vai lá, faz o Mind Games do Chris, e convence o cara a voltar, porque ele tem uma dívida de gratidão, dívida de vida com o Chris, desde a época do Vietnã, e ele também tem aquela coisa do Cobra Kai, e aquela coisa que guia a série toda, que é essa neura que o americano tem, com winner e loser. Tem que ser um winner, não pode ser um loser, não pode ser um fracassado, tem que ser um vencedor, tem que ser um vencedor, porque essa vitória nesse campeonato de Karatê vai definir sua vida, você vai sempre se lembrar desse momento que você foi um vencedor, então essa palavra vencedor tá na cultura deles mesmo, e incentiva a maioria dos personagens, a direção de maioria dos personagens é essa, vencer, 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 sendo o vencedor. E o Karatê é uma metáfora pra vida, é isso. E é isso que faz esses caras agirem como os adolescentes, os caras de 50, 60, 70 anos, agindo como se fosse uma garotada, uma molecada de escola, tomando decisões absolutamente imprudentes, e cara, não tem ninguém racional, a única pessoa racional da série é a mulher do Daniel LaRusso. É a gente, né, assistindo a série em perplexo com o que tá acontecendo. Mas qual é a história? Então volta o Terry Silver, eles se unem ao Chris pra poder liderar o Cobra Kai no grande torneio. Vamos pro segundo torneio, lembra que o Cobra Kai já ganhou o primeiro, o Miguel ganhou o primeiro torneio, e agora tem o segundo torneio, onde nós temos a união das duas casas. O Cobra... O Miyagi-Do se une ao Eagle Fangs, os presos de águia, pra treinar a molecada pra combater o Cobra Kai. E tem uma aposta rolando, quem vencer fica, e quem perder desiste de Sina Karate. Então é uma batalha pelo monopólio, no Vale. E aí não dá certo, porque o Johnny não consegue se entender com o Daniel, e eles ficam brigando o tempo todo, e não dá certo. Eles tentam, e eu não tento aprender a técnica do outro, mas o negócio não combina, acabam separando, indo por torneios separados. Ao mesmo tempo, outros personagens chegam, a gente tem uma nova geração, que o filho mais novo do Daniel já virou adolescente, já tá na high school, então já entra na história. A coisa é muito... Tem horas que eu achava que eu tava assistindo uma coisa meio Disney Channel. O meu negócio é muito teen. Tem Proven, que baile, tem umas coisas muito teen, só que com umas pancadarias, Power Ranger, no meio. É uma série que você tem que ter uma boa dose de distanciamento pra curtir. Você tem que saber o que você tá assistindo. Você tem que saber que o negócio é uma... É uma piração. Ninguém resolve todos os problemas daquele jeito, da porrada o tempo todo. E que as motivações dos personagens são completamente superficiais. Mas a partir do momento que você entende, que você entra no jogo, é o que eu sempre digo aqui no canal. Eu quero que vocês lembrem disso toda vez que vocês forem ver alguma coisa. Arte é um jogo. O artista estabelece as regras. Se ele for fiel e honesto com as regras que ele estabeleceu, você vai se divertir. Porque você tá seguindo as regras dele. Ele não pode mudar as regras no meio. E Cobra Kai não muda as regras. É aquilo ali mesmo. É aquela galhofa. É uma doideira. E uma série que hoje parei uma coisa, ela é movida a álcool, cara. Eu sei que Boomer, antes de terapia virar uma coisa popular, Boomer bebia pra esquecer os problemas. E os caras... Cara, é difícil você achar uma cena entre dois personagens adultos onde eles não estão bebendo. É muito difícil. A cerveja é vinho, é champanhe. Toda hora tem uma birita, cara. Até eu, que gosto de tomar uma cervejinha, eu fico um pouco constrangido com a quantidade de álcool que é aplicado na série. É um negócio muito louco. E aí acontece, no final da temporada, o torneio, o tal do torneio, e aí o... o... decidem mudar as regras. Isso é uma coisa muito legal. Isso foi muito legal. Porque o comitê, o torneio, decide mudar as regras, mudar a apresentação do torneio pra poder ficar mais bombado, pra poder dar mais hype pra galera. Isso é uma coisa que deve ter acontecido com a série, né? Eles sentam lá pra... Como é que vão tornar essa série ainda mais incrível? Tipo uma segunda temporada. Segunda temporada do torneio, como é que vai ser? Porque nós vamos mudar pra deixar o povo mais empolgado. Então mudam as regras, colocam lá a apresentação de armas, a apresentação de... de catar e tal. E dividem. Porque levantam uma questão interessante, que aliás, é... é muito bem colocada. Meninos lutando com meninas, né? Não existe uma separação de gênero. Não existe a categoria masculina e feminina, como todos os esportes físicos têm. E eles decidem fazer isso. Dividem. Isso dá mais emoção, porque você tem agora a possibilidade de dois campeões, né? Um da categoria masculina e um da categoria feminina. Aí ganha o Hulk, né? Ele ganha o Eli, ganha dessa vez. O Miguel, ele se machuca e não consegue lutar a final. Ele também perde um pouco o tesão, porque ele vê que o Lawrence tá meio focado em outra parada. E, por outro lado, quem ganha a... a parte feminina não é a Samanta, filha do Daniel LaRusso. Quem ganha é a Pedaço de Mal Caminho. A Danada. A Tori é que ganha. Porque é importante pro desenvolvimento da personagem dela que ela tenha esse momento de glória. Então, já era uma coisa que já tava... que tava pintando, apesar de o clichê mandar que a mocinha sempre vença no final. cara, é uma série muito legal. Ela subverte essa coisa do bem e do mal, subverte a coisa do nerd, do bully, quem é o nerd, quem é o bully. Eles trocam esse papel o tempo todo. Tem hora que a Samanta é uma cuzona, tem hora que a Tori é desgraçada. O próprio novo personagem, o Kenny mesmo, tem uma... né, um arco de que eles... era um nerdinho super simpático, inocente, juvenil, e de repente o cara vira um bully do cacete. Então, tem essas viradas interessantes, esses pontos de vista interessantes que fogem do clichê, do nerd, do bully e tal. É bem legal. Tem essas maluquices, essas doideiras, porque eles têm que trazer elementos dos outros Karate Kid e tem que ter sempre essa coisa dessa rivalidade, que é uma coisa boba de escola e que tá sendo interpretada por pessoas já na terceira idade. Mas mesmo assim, é muito bom. e ponto alto dessa série sempre é o Johnny Loris batendo de frente com os preconceitos dele. É o Boomer, Millennium, a tensão Boomer e Millennium é sempre muito engraçada. A cena do Loris recrutando as meninas na escola é de morrer de rir. É muito engraçado. E sempre no Cobra Kai tem umas cenas assim, do Loris descobrindo coisas modernas e ficando desconcertado com o que ele vê e não entendendo direito as coisas e tal. O Cobra Kai ganha de novo o campeonato e aí de acordo com as regras da aposta era pro Daniel desistir de ser o sensei mas ele fala que não, ele fala não vou respeitar essa parada porque os caras não jogam limpo eu também não vou jogar. Inclusive a gente descobre que o Terry pagou o juiz pra roubar. E a Tori vê. E a Tori vai ficar bolada com isso porque o momento de glória dela foi fake. E o, além disso, o menino Silver incrimina o Chris, cara. O Chris vai preso por bater no arraia e agora o dono do Cobra Kai passa a ser oficialmente o milionário Terry Silver. Então muita coisa pra acontecer na quinta temporada inclusive porque volta o cara japonês lá do Akinoa. Esqueci o nome dele agora. mas ele volta no túmulo do seu Miyagi e vai ajudar o Daniel a reerguer o Miyagi-Do. Eu, eu, vocês sabem, vocês me conhecem aqui no canal, na hora que a câmera desliza, porra, cara, eu tinha certeza que aparecia Hiller Swank. Eu tinha certeza. Eu falei, Hiller Swank, levantei da cadeira, mas aí era o maluco japonês que eu nem lembro o nome. Desperdiçaram, desperdiçaram. Mas, como teve um gancho, é muito provável que vai pra quinta temporada. E se for pra quinta temporada, existe uma nova oportunidade da Hiller Swank voltar. Eu não, eu não vou superar, eu não vou perdoar essa série se chegarem no fim e não mostrar Hiller Swank. A Hiller Swank tá na Netflix. Ela tá com o projeto da Netflix agora. Tá com o contrato. Só chamar ela um dia. Tem que aparecer Hiller Swank porque é canon. É canon. Tem continuidade. A história do seu Miyagi termina lá na Hiller Swank. Apesar de já não ter o Ralph McEwen. Então, isso que eu quero falar com vocês sobre Cobra Kai. O que você achou da série? Escreve aqui embaixo nos comentários. Se teremos de volta em breve com a sua cultura pop aqui no 4 Coisas depois da vinheta. Vou aparecer vídeos pra você assistir. Dá uma olhada lá no cosplay. Tá muito... Tá demais. Vai lá. Um abraço. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.